Então pessoal, tudo bem com vocês? Tá falando aqui é Cristiano, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui. Eu sei que não trouxe mais vídeo pro canal, tá? Não vou inventar desculpinha e tal, tal. Eu vou ser bem sincero, eu tava esperando a atualização do Form Simulator. Hoje já é 24 que eu estou gravando, esse vídeo vai sair no dia 25, tá bom? Tipo, fora isso que eu tava esperando atualizações, eu também tava trabalhando bastante pra pagar as contas, tá ligado? Porque eu não vivo de YouTube ainda, tá bom? Eu tenho que trabalhar pra pagar minhas contas, pra comprar minhas coisas e pra comprar as coisas pro canal. Tá bom, galera? Fora que o meu equipamento que eu comprei aí pro canal ainda não chegou, né? Eu acho que ia chegar lá só em dezembro, mas vamos esperar, tá bom, galera? Aí eu tenho que pagar as contas, né? Das coisas que eu comprei, né? Pra investir no canal em direcêntia. Mas vamos lá, galera. Já comecemos aqui travando, não ligue pra esse travamento no EFS, todo mundo sabe que trava mesmo, tô nem aí. Tem hora que ele roda de boa, tem hora que ele trava. Eu já tô acostumado com isso aí. Mas, galera, hoje a gente vai estar trabalhando aqui, tá bom? Com soja. É soja isso aqui? Eu acho que é soja, né? É soja, sim. Eu tô esquecido se é soja. As ideias. Eu estou fazendo aqui uma silagem de soja. Eu nunca fiz uma silagem de soja aqui pra vocês, tá bom? Então eu tô fazendo aqui. É um negócio bem interessante, tá bom? Depois eu vou falar pra vocês se realmente compensa você plantar soja pra fazer silagem, tá bom, galera? Então fica até o final do vídeo aí e acesse, pega uma pipoquinha, tá bom? Então bora lá. Então, galera, eu tenho uma notícia boa pra falar pra vocês, tá bom? Eu já recebi a minha carta da Google AdSense, tá bom? É as coisas mais legais que você ganha do YouTube, tá bom? Porque com essa carta você consegue ativar a sua conta pra poder sacar seu dinheiro, tá bom? É uma coisa inacreditável, tá bom? E ela já chegou, mano. Demorou que só, mas chegou, tá bom? Amanhã vou estar pegando ela lá na rua. Porque ela não tá em mão ainda, tá bom? E, mano, quero agradecer a Deus e depois aos inscritos, tá? Dos primeiros inscritos que escrevem lá, de 100 inscritos, de 20. Muito obrigado a todos que estão aí comigo até hoje, tá? Sem vocês isso não podia acontecer, tá bom, galera? Muito obrigado mesmo de coração, velho. Então, bora trabalhar. Caso não saia atualização, eu vou ficar o cara mais puto do mundo, né? Mas vamos esperar. Então, galera, eu tava pensando. Eu nunca fiz silagem de soja ou de outro cultivo. Tem como você fazer de trigo, de cevada e de seta, tá bom? Com esse negocinho aqui que eu estou na forrageira, tá bom, galera? É um negócio muito louco mesmo. Ah, então eu vou fazer um vídeo pra galera aqui, né? Mostrando a gente fazendo silagem. Então eu resolvi fazer. Mas eu pensei, será que compensa realmente você plantar soja pra fazer silagem? Sabendo que a soja pode pagar de mil ou dois mil só pra você. Preços muito baixinhos mesmo, que você não vai tão longe assim. Mas dá pra ganhar uns trocados de boa, né? Então eu vou explicar pra você. Realmente compensa você plantar soja pra fazer silagem? Meu Deus, vamos lá. Então, galera, pensa comigo. Tu vai plantar soja pra fazer silagem. A silagem, tu vai vender lá no negócio do biogás. Do biogás, tu vai pegar lá pra jogar no campo, né? Pra plantação ficar melhor. E, tipo assim, só paga de dois mil. Tá ligado? Só dois mil. É muito barato, tá ligado? A silagem devia ser mais caro. Seria uma coisa bacana se ela pagasse de trinta mil, tá ligado? Seria uma coisa boa. Mas paga dois mil, mano. Pode até pagar de três. Depende. Ela não mostra o preço aqui pra gente. Você paga lá e pronto. Tipo, ela pode pagar até de mil, tá ligado? E, tipo assim, será que compensa você plantar soja pra fazer isso aqui, velho? Outro cultivo? Ah, galera, vou dizer uma coisa pra vocês. Tipo assim, na minha opinião, não compensa, velho. Por que não compensa? Por que, galera? Não compensa tu plantar soja pra fazer silagem? Primeiro, tu vai plantar soja, vai gastar com fertilizante e aí semente. Aí, se tu tiver fazendo outra coisa, tu vai colocar o trabalhador aí, vai gastar mais. Compensa tu gastando dinheirão pra receber só mil ou três mil pra baixo? Cara, não compensa, mano. Sabe uma coisa que compensa pra você fazer silagem? É grama, tá ligado? Se tu plantar grama só uma vez, é só... Tipo, não corta não, é só passar esse negócio em cima. Tu planta, ela vai crescer de novo e pronto. Ela fica lá. Tu só planta ali no campo e vai fazendo silagem. Bom todo. Ela vai crescer e só pam, pam, pam. E tu não vai gastar quase nada, tá ligado? Ou tu coloca um trabalhador ou tu coloca você mesmo, tá ligado? É muito melhor você plantar grama do que outro cultivo, como soja, trigo, tá ligado? Porque tu vai plantar ainda, tá ligado? Vai colher, vai plantar, tá ligado? E não compensa. Compensa você plantar a grama pra poder fazer silagem mil vezes melhor. Ah, eu vou plantar milho pra fazer silagem. Cara, tá bem, não compensa. Vai na grama que é mil vezes melhor, tá ligado? Eu sei que o negócio aqui é pequenininho, tá ligado? Eu sei que é pequeno, mas é melhor plantar a grama e fazer silagem de grama. Mil vezes melhor e vai economizar bastante o seu dinheiro, tá ligado? Tu vai ter que plantar, cultivar, tá ligado? Se tu plantar mil, tem que cultivar. O bicho é bem puxado, tá ligado? Tu vai gastar aqui só. Mas se tu plantar a grama, tu vai economizar bastante dinheiro, tá ligado? Mano, é só uma dica que eu tô dando pra vocês aí. Não vá fazer borrada, tá bom? Mas se você quiser fazer, pode fazer aí, tá? Então, galera, é isso aí. Então, o próximo vídeo que vai sair no dia 26, tá bom? Que eu vou gravar no dia 25 pra sair no dia 26. Pra não faltar vídeo aí no canal pra vocês agora, tá bom, galera? Eu vou estar fazendo um negócio pra mim testar como guardar os fênios em qualquer lugar do mapa. Eu vou fazer um teste, um inscrito já me pediu isso e o que eu já queria fazer, tá bom? Então, em breve aí no dia 26 vai estar saindo mais um vídeo. A gente guardando os fênios em qualquer lugar do mapa, tá? Eu espero que dê certo o negócio que eu vou fazer. Se der certo, eu vou mostrar pra vocês como funciona. E é uma coisa muito legal pra você arrumar seus fardos de capim ou de feno, tá ligado? Aí vai ficar tudo agonizado na sua fazenda, tá bom, galera? Então, não perca dia 26 às 10 horas como guardar feno em qualquer lugar do mapa. E esse negócio vai ser insano, hein, galera? Então, mano, bora fazer nossa silagem aqui que, mano, demora, filho, hein? Tá doido, realmente não compensa não você plantar soja pra fazer silagem na moral, mano. Então, rapaziada, uma dica que eu dou pra vocês ficar alerta. Tem muita gente que não conhece o sistema de reboque. Tá vendo esse reboque que eu estou aqui? Ele não pega nenhum cultivo, além de ser silagem, tá bom? Uma vez eu comprei esse reboque, pensando, ah, vou comprar esse reboque, ele é grande e tal. Aí eu fui colocar o trigo, não pegava. Por quê? Porque ele foi feito só pra fazer negócio de silagem. Então, não vai fazer uma borrada, como eu fiz, tá bom? Tipo assim, você vai comprar o reboque na loja, né? Aí aparece todos os símbolos lá embaixo. E esse reboque aí só aparece o símbolo da silagem. Então, tem que pensar bem antes de você comprar ou qualquer reboque aí na loja do FS20, tá bom? Eu espero que vocês entendam aí, galera. Por não fazer borrada como eu, mano. Tá doido eu fazer o quê? A vida, né? Galera, uma coisa que eu estou esperando que corrija nessa atualização. Eu espero que saia atualização, que eu não sei que dia vai sair. Eu espero que saia até no dia 30 desse mês. Eu queria que eu corrigisse, é o girassol, né? É o cultivo de girassol, né? Que tu planta e fica um negócio feio danado. Ele é feio, mano. Na moral, ô, cheio feio, velho. Teve uma vez que já ficou daquele jeito todo esquisito, todo feão, tá ligado? Eles corrigiram a outra atualização. Aí saiu essa atualização aqui, que é a 63. Bogou de novo, tá a coisa feia de novo. Eu espero que nessa outra versão venha melhor o girassol, tá bom? E outras coisas aqui que está precisando corrigir. Fora a automização, misericórdia. Você vira aí, né? Que meu celular trava. Tem hora que ele trava, tem hora que ele tá rodando de boa. Eu não entendo, né? Porque meu celular também tá cheio, velho. Tá cheio de bagaço aqui no meu celular, tá ligado? Tudo coisa pesada. Se eu ganhar memória RAM, processador, tá ligado? Aí eu posso entender que pode trava aqui no meu celular, tá ligado? Mas realmente tá precisando mais de automização, vai. Mas, galera, fazer o quê, né? Então, eu vou dar uma acelerada aqui, tá bom, no vídeo. Quando a gente termina aqui a nossa ciladinha, a gente volta, tá bom, galera? Então deixa o like aí, mano, que Cristiano tá de volta. E aí 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 Então, é agora que eu vou mostrar pra vocês Um negócio Um negócio que dá uma dor no coração Tu vai lá O preço da cidade Nem mostra, né? O preço da cidade nem mostra, filho Olha só Você vai ver aí, ó Como é um preço inútil, mano Por isso que não compensa tu plantar sorte Pra fazer isso aqui, não Mas se tu gosta Se sinta à vontade, tá ligado? Eu tô falando um negócio Pra você não fazer borrada aí E perder seu tempo Gastando dinheiro Ó Uma venda aí, mano Mano O preço, mano Misericórdia Não, se liga no preço O dedo tá subindo lá, né? Vai dar 30, né? Vai dar 30? Deu 30 Beleza Olha lá Olha só Olha só o preço que vai passar aqui no cantinho verde, mano Olha só Olha só 2.378 Onde é que isso aqui compensa, velho? Não compensa, cara Na moral mesmo Então, rapaziada Dia 26 Mais um vídeo aqui do Farm Simulator Como guardar os fênis em qualquer lugar do mapa Então não perca, tá bom? Deixa o like aí nesse vídeo O dia 25 vai tá saindo, tá? Que vai ser amanhã Que eu tô gravando dia 24 Meu Deus Então, galera É nóis E vocês fiquem com Deus